Oi, boa noite, boa noite, boa noite pra geral que tá curtindo a gente através da fanpage da Rádio Novo Metrô. Eu já chorei, não vou mais chorar, o que eu passei já não quero passar, eu já errei, tô querendo acertar, pelo que for pra eu poder te ganhar, o que eu não fiz eu só quero fazer, recomeçando o que não acabou. E o negócio é o seguinte, já que o Douglas veio na boa, veio no carão, vai tomar uma coisinha lá dentro, né? Sim. Tem um copinho da Rádio Novo Metrô pra deixar pra ele? Veio de onde, Douglas? Gravata aí. Caramba, mano, gravata aí. Então tá certo, então isso aqui é meu parceiro Douglas, que daqui a pouco vai estar curtindo lá o show, obrigado por aceitar. Boa noite, bom trabalho pra vocês aí. Tá certo, então brigadão, Douglas, que tá aí junto com a gente, vamos continuar aqui na fila. Douglas, se me encontrar lá dentro, paga um trocinho pra mim depois lá, tá? Vem amar quem quer, me linda disse a monoro, vai, eu quero você. As igrejas estavam esgotadas já do camarote e nós estamos aqui na frente do evento, logo mais estaremos lá dentro fazendo uma grande cobertura. Eu quero saber a expectativa, vieram pra ver quem hoje? Clariô, né? Qual música que não pode faltar no repertório do Clariô hoje? Se eu tô contigo, eu tô pensando lá. Qual o nome? Ana Carolina. Você quer deixar um recado pro pessoal da rádio? Todo mundo aproveita a rádio, que é maravilhosa e vamos curtir a festa. Tá certo, então muito obrigado, tá aqui um copo. Tirando o meu sonho, eu não quero, não nego, não posso, canta esse. Eu não quero, não nego, não posso, não vou, nem de sim. Tem alguma música que não pode faltar que tu curte muito do Clariô? Ou é todas? Todas. Todas. Gente, evento maravilhoso. A gente vai entrar ali e fazer uma cobertura pra vocês. Novamente. Muito obrigado pelo carinho de todos que estão presentes. É assim, Papito? Que rico! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Música Música